Olá, sejam muito bem-vindos a mais um bloco de português para o segundo ano. E eu sou a professora Isa e vou estar aqui a acompanhar-vos. Digam-me, estamos bem? Sim? Ah, vejo alguns dedinhos no ar desse lado a querer contar-me qualquer coisa. Boa! Ah, estou a gostar tanto de ouvir. Olhem, eu sei que nem todos vocês estão a conseguir perceber, que os vossos coleguinhas nos estão a transmitir. Vou-vos contar. Estão a dizer que acabaram de participar na segunda parte da missão que a professora Isa organizou com as pessoas Filipe e Benedita sobre a história dos nossos animais escritores. Já percebi que nem estão cansados, não é? Estou super bem dispostos. Que bom! Fico muito feliz. Vou contar ao professor Filipe e à professora Benedita a alegria que houve desse lado. Gostei muito de vos ter deixado esta missão e tenho que agradecer ao professor Filipe e à professora Benedita que me ajudaram a organizá-la também, não é? Não se esqueçam. Bater-lhes palmas a próxima vez que assistiram a um bloco deles. Combinado? Pronto. Mas agora temos nós também que trabalhar aqui no nosso português, não é? Portanto, podemos conhecer o plano? Sim? Ora, hoje vamos trabalhar o texto informativo, vamos fazer compreensão e vamos também trabalhar o texto não literário, o calendário. E não, eu não vou trazer uma agenda e não vamos preencher um calendário. O que é que vamos fazer? Vamos o quê? Vamos aprender como interpretar e onde encontrar os dados necessários para, quando temos um calendário, sabermos o quê? Organizar-nos. Está bem? Portanto, é importante esta parte, que depois ajuda no nosso dia-a-dia para nós organizarmos todas as nossas informações, não só no português, mas na nossa vida cotidiana. E adultos jovens, jovens adultos, para vós, que nunca me esqueço, em termos de aprendizagens essenciais, mobilizámos então os domínios da oralidade, da leitura, da escrita e da educação literárias. Nós temos que começar a trabalhar e para isso preciso de pedir-vos que confirmem comigo o vosso material. Vamos então confirmar que vocês têm o lápis ou outro instrumento que utilizem para escrever e tirar notas, a borracha e, claro, a nossa folha ou o nosso caderno para organizarmos as nossas ideias e tudo aquilo que vamos fazer. E, para hoje, é o único material que vos peço. Ora, nós no último bloco estivemos a trabalhar animais, tivemos uma missão, os animais até eram o quê? Escritores. Então, hoje vamos continuar um pouco com essa temática, mas vamos fazer uma exploração diferente. Ou seja, vamos trabalhar um texto informativo, que já falámos aqui no bloco, que são textos muito específicos, que nos dão o quê? Informações corretas e científicas acerca de um ou outros temas. Hoje, o que vamos fazer? Uma das personagens que tivemos, que conhecemos no bloco anterior, era uma formiga. E eu pensei, hum, formiga, como é que será que funciona um formigueiro? Não é? Porque nós não conseguimos ver muito bem, não é? Porque os formigueiros são, por baixo da terra, são escavações que as formigas fazem para construir o seu lar, não é? Que é o formigueiro. Mas nós não conseguimos saber como é que funciona, não conseguimos ver todas as formigas que existem, nem que tipos de formigas existem. Então, de uma forma muito clara e resumida, para nós conhecermos um bocadinho, e se calhar, a gozar a vossa curiosidade, vamos aqui conhecer um bocadinho do que é um formigueiro, como é que ele é constituído e que funções é que terão as formigas dentro desta comunidade. A seguir, vamos com muita calma tentar perceber esta imagem que a professora traz, que é um pequeno diagrama daquilo que poderá ser da Constituição, já sabem, não é real, é somente ilustrativo para nós percebermos um bocadinho melhor o que é isto do formigueiro e como é que ele funciona. Vamos então conhecer um pouquinho deste texto, que retirei do livro, lá fora, Guia para Descobrir a Natureza, que foi escrito por Mariana Peixe Dias e Inês Teixeira do Rosário e que é da Planeta Tangerinas, está bem? Vamos então conhecer um pouquinho. Como é a vida num formigueiro? As formigas vivem em sociedade e de forma muito organizada, o que faz com que cada tipo de formiga tenha uma função diferente no formigueiro. Num formigueiro, geralmente existem a rainha, que normalmente é maior do que as outras formigas e põe ovos sem parar durante toda a sua vida, as obreiras, que são responsáveis pela manutenção e defesa do formigueiro. Em alguns formigueiros há também soldados, que são maiores e mais fortes e defendem o formigueiro dos invasores. Existem também os machos, que têm uma função reprodutiva. E existiam, então, temos estes quatro, não é? Temos aqui estes quatro elementos, não é? Estes quatro funções que as formigas, numa sociedade o quê? Muito organizada, numa comunidade muito organizada, como é a delas, funcionam o quê? Como sendo um coletivo. É quase como se fosse um trabalho de grupo, organizar tudo. Aqui, na nossa imagem, nós temos os vários aspectos, não é? Temos a identificação de um, dois, três e quatro, que foram as quatro aspectos que foram referidos, as quatro, vamos chamar de tipologias, as quatro, divididas por quatro funções, as formigas e as suas funções no formigar. Ora, na nossa primeira, tínhamos o quê? Porque a rainha, que fica o quê? Mais no fundo, não é? Portanto, será mais no final do formigueiro. E porquê que será que a rainha fica lá no fundo? Porquê? Para estar mais protegida. No dois, nós temos as obreiras, que fazem o quê? Que vão buscar e vão acumular a alimentação para que todo o formigueiro tenha o quê? Alimento. E tratam também das pequenas formigas que nascem e vão alimentando. Depois tínhamos o três, que são os soldados. Não sei se repararam, mas os soldados ficam o quê? Muito próximos, o quê? Da entrada do formigueiro. Porque a sua função era, era qual? Era defender o formigueiro de possíveis, que é, invasores. Podem ser outras colónias de formigas que vão atacar aquela para ir buscar a comida para si, mas podem ser também o quê? Animais que sejam predadores das formigas. Os soldados daquias comem que elas são o seu alimento. E tínhamos depois o quatro, o quatro que eram os machos. Muito bem. Agora, explorámos, conhecemos um bocadinho, ficámos a perceber um bocadinho como é o quê? A vida num formigueiro, que é toda ela muito organizada. Muito bem. Vamos agora aqui tentar fazer uma exploração para tentar entender se nós conseguimos realmente perceber muito bem. E o primeiro exercício que eu vou fazer convosco é este. E só está o enunciado por um motivo simples. Eu quero que vocês lhe prestem muita atenção. E depois aí de casa vocês vão me dizer porquê. Assiná-la as afirmações falsas. Ou seja, eu vou apresentar-vos algumas afirmações, mas aquelas que eu quero que nós consigamos identificar são aquelas que estão o quê? Falsas. Ou seja, que não são verdadeiras. E aqui as temos. Tal como nos outros exercícios, o que vamos fazer? A professora vai fazer a leitura das quatro afirmações que aqui vos vou apresentar. Sempre de cima para baixo, no sentido da esquerda para a direita. E depois vamos voltar a ler e conseguir aqui encontrar... É quase uma caça à afirmação falsa. Prontos desse lado? Sim? Então vamos começar. Primeira afirmação. As formigas formam uma sociedade desorganizada. Dois. Segunda afirmação. As obreiras têm também a função de defesa do formigueiro. Terceira afirmação. A rainha é normalmente menor do que as outras formigas. E a quarta e última afirmação é que vos apresento. Cada formiga tem uma função diferente. Conhecemos todas. Tiveram dificuldade em encontrar as que seriam falsas? Não? Isso quer dizer que estiveram atentos. Vamos então começar. Primeira afirmação. As formigas formam uma sociedade desorganizada. Sabem o que quer dizer a palavra desorganizada? Boa. Então esta afirmação será falsa ou verdadeira? Esta afirmação é falsa. As formigas formam o quê? Uma sociedade organizada. Organizada. Muito bem. As obreiras têm também a função de defesa do formigueiro. E esta? Será verdadeira ou falsa? É boa. É verdadeira. Elas também auxiliam os soldados quando há necessidade de defender o formigueiro. Muito bem. Terceira afirmação. A rainha é normalmente menor do que as outras formigas. É menor a rainha. Não é, pois não. Então é falsa também esta afirmação. E a última. Cada formiga tem uma função diferente. E esta? Verdadeira ou falsa? Claro, é verdadeira. Nós aqui até conhecemos quatro funções diferentes das formigas dentro dos formigueiros. Até percebemos que de acordo com as funções que desempenham nesta comunidade organizada, o que é que acontece? Elas até podem o quê? Algumas características diferentes. Umas são maiores e outras são mais pequeninas. Muito bem. Agora, nós encontramos estas afirmações falsas e o próximo exercício que vamos fazer é o quê? É transformá-las, é corrigir estas informações falsas e torná-las o quê? Verdadeiras. Muito bem. Vamos então à primeira. Nós só tínhamos encontrado duas. As formigas formam uma sociedade desorganizada. Se reparares numa tonalidade diferente e sublinhado, a professora Isa tem ali a palavra desorganizada, porque esta vai ser a palavra que torna falsa a nossa afirmação. Portanto, para eu a corrigir, tinha que a voltar a escrever desta forma. As formigas formam uma sociedade organizada e assim a nossa afirmação passa de falsa a verdadeira. Até fica tão contente que muda de cor. Havia uma outra afirmação que era falsa, que era a rainha é normalmente menor do que as outras formigas. Novamente, o que é que a professora fez? Na frase, encontrei o elemento e podiam ser outros, não é? Estes são exemplos mais simples, que tornam a frase falsa e vamos transformá-la em verdadeira. Então, como é que nós fazíamos? A rainha é normalmente maior do que as outras formigas. E assim, tínhamos a nossa correção. Conseguiram perceber como se faz este tipo de exercício se ele vos surgir no futuro? Em algum tipo de exercício, algum tipo de manual? Sim? Pronto. Vou só fazer-vos aqui um reparo. Eu sublinho porque me auxilia a conseguir identificar e depois ajudar na correção. Vocês podem seguir esta estratégia ou não, de acordo com a vossa facilidade. Ou outra indicação, já sabem, eu digo isto muitas vezes, que os vossos professores estão em sala de aula. Devem seguir sempre as indicações que o vosso professor ou professora dão em sala de aula. Está bem? Eu apresento-vos estratégias, mas sempre a ressalva de que o vosso professor ou a vossa professora é que mandam. Está bem? E agora vamos passar ao texto não literário, ao calendário. Todos vocês já devem ter visto o quê? Um calendário. Sabemos como é que ele se organiza, quantos meses tem. Alguns de vocês têm dúvidas? Ora, então ainda bem que eu trago aqui. Então o que vamos fazer? Vamos ter aqui uma pequenina animação, em que este nosso amigo, aqui da animação, nos vai voltar a ajudar a resumir estes aspectos. Quantos meses tem o calendário? Quais são esses meses? Como é que ele está organizado? Pode ser? E depois vamos então passar para uma exploração. Muito bem. Vamos então assistir e conhecer. Janeiro é o primeiro mês do ano, mas o ano tem 12 meses. Sabes quais são? Vê comigo. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. No último dia do mês de dezembro, termina o ano e no primeiro dia do mês de janeiro, começa um ano novo e voltam a repetir-se os 12 meses. Os meses não têm todos o mesmo número de dias. Sabes quantos dias tem cada mês? Ouve esta lenga-lenga que te vai ajudar a saber. 30 dias tem novembro, abril, junho e setembro. Com 28 ou 29, só há um. Todos os outros têm 31. Com esta lenga-lenga, nunca te vais esquecer de quantos dias tem cada mês. E nós não vamos mesmo esquecer, pois não? Eu disse-vos. Já sabem, a lenga-lenga depois está sempre disponível e normalmente os vossos manuais costumam ter. Se o vosso manual de português não tiver, de certeza absoluta que o vosso manual de estudo do maio terá. E se não olhem, sabem uma coisa, já é uma lenga-lenga muito antiga e que pode dar muita ajuda. Conseguimos então organizar as nossas ideias, os nossos conhecimentos relativamente ao calendário, que é organizado por 12 meses e que tem, alguns têm o mesmo número de dias, outros não. Algumas comunidades, alguns outros países usam calendários diferentes do nosso. Este calendário é o calendário que nós utilizamos normalmente aqui no Ocidente, mas existem outros calendários que são regidos de uma outra forma, está bem? Tem a ver com outras questões. Vamos focar-nos nestes. Normalmente a forma de fazer a interpretação e encontrar os dados no calendário, espero aqui não estar a cometer nenhum erro, são muito semelhantes, está bem? Então vamos começar. A primeira coisa que eu aqui vos apresento, e não fui eu que me esqueci, garanto, não fui eu que me esqueci, temos aqui um calendário que pode ser de um ano qualquer, indiferente, e tem somente aqui quatro meses no ano colocados. O que vamos ter nós que fazer? Vocês vão ter que me ajudar aqui a colocar os meses que estão em falta. Então ajudem-me. O primeiro mês do ano era o mês de janeiro, correto? Mês de janeiro. Fevereiro já tínhamos lá. Janeiro, fevereiro, qual era o mês seguinte? Março. E depois? Abril. Então, e qual será o mês que estará antes de junho e depois de abril? O mês de maio. Tínhamos então depois junho e de seguida julho. Alguém disse aí, e costumam estar de férias? Muito bem, julho. Ah, agosto. Depois tínhamos já aqui setembro, outubro, faltam-nos o quê? Dois meses. Muito bem. Setembro, outubro, novembro e dezembro. Porquê que eu quis completar convosco o calendário? Porque se nós o conhecemos e sabemos a sua organização, temos mais facilidade em quê? Em saber ir buscar a informação, ir consultar. Vamos aqui fazer mais uns exercícios. Vemos o calendário, tiramos as nossas notas. Agora peço a tua ajuda nestas duas questões. Quantos meses tem um ano? E eu apresento-te duas hipóteses de resposta. Doze meses ou dez meses? Vamos pensar, ainda agora estivemos a completá-lo. Então quantos tem? Terá dez meses ou doze meses? Um ano tem, muito bem, doze meses. Agora a segunda questão. A segunda questão é, qual o mês que só tem vinte e oito e de quatro em quatro anos tem vinte e nove dias? Qual é? Será agosto ou fevereiro? O mês de fevereiro. Aqui vou-vos a dizer uma coisa. Caso vocês não saibam, caso vocês não saibam, ou tenham curiosidade, consultem a questão e a vossa professora, por que motivo é que acontece? Mas eu posso-vos dar uma dica. No vosso manual de estudo do MEI, vocês têm esta informação. Porquê que o mês de fevereiro, de quatro em quatro anos, passa a ter vinte e nove dias? Prontos para mais algumas questões? E agora? É fácil fazer esta interpretação do calendário, basta o quê? Conhecê-lo. Muito bem. Mas havia, havia e há outros aspectos que são o quê? Relevantes no nosso calendário. Quando os dias estão marcados com um F, o que representam? E atenção, este F muitas vezes está numa tonalidade diferente no calendário. O que é que será que representa? Representam este F as férias ou representará feriados? Muito bem. Representam os feriados, ou seja, dias que há uma celebração, uma comemoração, que pode ser local, ou seja, dentro da vossa freguesia ou da vossa Câmara Municipal, ou pode ser nacional, ou até o quê? Internacional, ou seja, até mundial. Pode ser um dia mundial de algum, de alguma celebração que seja realmente importante. Que outros dias podem ser marcados no calendário? Eu aqui vou dar-vos duas opções e nós depois já vamos falar sobre elas. Então, que outros dias podem ser marcados no calendário? Aniversários, dias festivos. O que é que podemos marcar no nosso calendário? Podemos marcar ambos, os aniversários e os dias festivos. Podem também marcar, fazer uma marcação no vosso calendário de outras datas, ou outros momentos que vocês, seja necessário, vocês lembrarem-se. Por exemplo, a data de um teste, não é? ou o dia em que vamos fazer uma visita de estudo, também podem ser lá marcados. É, não é? Muito bem. Vamos fazer agora um exercício mais específico. Vou então apresentar-te aqui o calendário do mês de agosto do ano de 2021. Como é que o calendário está organizado? Temos uma primeira linha que está até inclusivamente numa tonalidade diferente que representa os dias da semana e depois cada uma das linhas vai representar o quê? Vai representar uma semana desse mês. Ora, então, a primeira semana do mês de agosto iria iniciar no dia da semana que era domingo, no dia 1, e ia terminar no sábado, dia 7. A segunda semana, ah, digam-me vocês, então estou aqui eu só a falar, a segunda semana começava o quê? No dia 8 e terminava no dia 14. Boa. Mas aí a terceira? Até tem ali um F, assim, uma tonalidade diferente. Será que quer dizer fim? Pois, muito bem, feriado. Então, iniciava no dia 15 e iria terminar no dia 21. Ora, já fizemos uma, duas, três semanas. Ora, quarta semana, este mês é crescido. Domingo, dia 22, era o início da quarta semana e terminava no sábado, no dia 28. E depois tínhamos a última, que era a quinta, quinta semana, não nos enganámos a contar, pois não, que começava no domingo, dia 29, e terminava na terça-feira, dia 31. Mas vocês dizem, mas estamos ao professor, mas porquê que não continuou? Porque este mês tem 31 dias. Portanto, a quinta semana deste mês só teria o quê? Três dias. Muito bem, percebemos o calendário, percebemos onde é, como é que ele se organiza e tudo. E agora, vamos tentar aqui organizar e tentar descobrir alguns aspectos. em que dia da semana começa o mês de agosto? E eu aqui não vos apresento o dia, não é? Porque nós sabemos que iria iniciar no dia 1. Esse dia 1 seria numa terça-feira ou num domingo? Num? Num domingo. E encontrava-me logo, aliás, foi logo a primeira coisa que nós vimos. Aqui está ele, não nos enganámos, o domingo, dia 1. O que quer dizer que o mês de agosto iniciava, ou vai iniciar num domingo, neste ano de 2021? Existe um dia feriado neste mês. Que dia é esse? Primeira coisa, como é que nós encontramos num calendário um dia que é feriado? Como é que ele é marcado? Com? Muito bem, estavam atentos, com um F. Onde é que nós encontramos aqui um F? Só temos um, que é, aqui está ele, F num domingo, e seria no dia que? Dia 15 ou dia 25? No dia? No dia 15. Muito bem. As formigas, que nós estivemos a conhecer, ali no nosso texto informativo, queriam marcar três dias de férias na quinta semana desse mês. Seria possível? Será que as nossas formigas, que infelizmente não tiram férias, mas isso foi aqui uma brincadeira, será que estas formigas podiam marcar três dias de férias na quinta semana do mês de... Podiam? Hum? Podiam, pois. Ora, aqui estão a quinta semana, que era composta pelos dias 29, 30 e 31. Então, era possível as nossas formiguinhas irem de férias? Era, pois. Elas podiam ir de férias. Muito bem. E agora, o nosso desafio. Ora, aqui o nosso desafio é um bocadinho mais complexo. Então, eu vou explicar-vos o desafio com alguma calma. Então, o que é que eu começo por te apresentar? Eu começo por te apresentar um calendário anual, ou seja, tem os 12 meses do ano. Qual é o desafio que eu te deixo e que vai estar disponível nos recursos, caso decidas aceitá-lo? Peço-te que, com cores diferentes, e isto para aplicarmos aqui os conhecimentos que tivemos a adquirir neste bloco, peço-te então que, vamos começar aqui a conhecer aspecto a aspecto. Algumas datas, por exemplo, a do teu aniversário, que a encontras e a marques com o círculo verde. Aniversário da tua mãe, a azul. O aniversário do pai, a amarelo. O aniversário do avô, materno, a vermelho. O aniversário da avó, paterna, a laranja. O que é que isto quer dizer? Nós não vamos marcar e encontrar à partida, não é? Numa família, não fazemos todos, não celebramos todos aniversário no mesmo mês. portanto, têm que ir e fazer o quê? Para contar, se ainda não souberem, para depois fazer a marcação. Até porquê? Para depois saber qual é o dia em que vamos fazer uma grande festa. Ora, e com uma grande festa e este desafio, eu vou despedir-me de vós, pedindo-vos que sejam gentis e sorriam e façam alguém sorrir. e eu vejo-vos no próximo bloco.